Boas-vindas a nossa diretora pedagógica Sheila Lopes, aos coordenadores, aqui representado pelo professor João, todos os professores que estão presentes, dar as boas-vindas aos nossos formandos, aos pais, aos familiares e aos amigos. Essa é uma noite de grande celebração, formamos nossa terceira turma de ensino médio e nossa escola que a cada ano se consolida como uma escola mais completa, afinal, nós cuidamos das crianças desde o berçário até o ensino médio e agora também vamos trilhar esse caminho em uma nova unidade em Santos. Nós estamos muito felizes e queremos convidar esses jovens, convidar esses jovens para virem tomar os seus lugares. Vamos recebê-los com palmas. Aplausos Muito bem. Vocês estão lindos, viu? Obrigada. Gente, eu gostaria então de convidar os nossos professores para níveis, os homenageados que irão compor a nossa mesa para darmos início a esta cerimônia. Eu quero convidar a Vigeli Doze, a professora Nilde Maria Contono Negrini, para níveis de Vigeli Doze, a professora Nilde Maria Contono Negrini, para níveis de vida. A professora Nilde Maria Contono Negrini, para níveis de vida. Também o professor homenageado, Marco Cetra. A professora Nilde Maria Contono Negrini, para níveis de vida. A professora Nilde Maria Contono Negrini, para níveis de vida. G shrinkalmind. A professora Nilde Maria Contono Negrini, para níveis de vida. Quero convidar o nosso supervisor pedagógico geral, o professor João Pechiori E a nossa diretora pedagógica, Sheila Lopes Bom, eu convido então a todos que se coloquem em pé, nós temos um momento solene agora Quando entoarmos o hino nacional neste evento 5 de novo Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, grado, retomante E o sol da liberdade, raios fúlgidos Limpiou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, essa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu ser, a liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Quero convidar o GL9, Guilherme e o Leonel, pode ir para o palco Porque ele vai comandar o juramento das turmas Prometemos Prometemos Viver de acordo com os traços de caráter Viver de acordo com os traços de caráter Que aprendemos na escola internacional nova geração Que aprendemos na escola internacional nova geração Amar e respeitar nossos pais e mestres Amar e respeitar nossos pais e mestres Ser bom filho e bom aluno Ter sempre em nossos corações Ter sempre em nossos corações A presença amiga de todos os que ajudaram em nossa formação A presença amiga de todos os que ajudaram em nossa formação Prometemos Prometemos Para concluir hoje uma grande missão que se inicia hoje Para concluir hoje uma grande missão que se inicia hoje Juramos 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 Jura de verdade Nós vamos agora convidar nosso querido professor João A subir ao palco e a silentíssima manvendedora Cidadãs Para a entrega dos diplomas Primeiramente os alunos GL12 André Matheus Tentando prestar pra medicina Próxima Nona Adriele Silva Santos Gabrieli Francisco Gabrieli Francisco Santana Souza Santana Souza Obrigada. 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 E por Feneira Corts. Boa noite. 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 Julie Amarila Fox. Não, mas gosta de ver. Medicina. Boa noite. 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 Guilherme Leonel 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 Estou muito emocionada, eu não sou, vou me despedir de vocês, não sou do internacional, não sou do Brasil, também do Brasil. Eu estou indo embora, mas meu coração e minha alma vão ficar com vocês. Sim, foi uma decisão, mas foi no momento exato, foi uma surpresa mesmo para todos, mas eu acho que 26 anos no Brasil eu cumpri meu papel e minha missão. E agora estou indo para outro lugar, mas eu sempre vou levá-los comigo. Espero não perder o contato com vocês e eu vou ter outros mais alunos, mas suponho meu coração é tão grande que vocês sempre vão estar ali, tá? E muito obrigada principalmente e felicidades, muito sucesso para vocês. Muito obrigada, boa noite. Eu amo vocês formando-os assim, preciosos na minha vida, eu acho que a minha dedicação e a de vocês está presente aqui hoje, nesse momento. Ela pode ser coroada aqui, nesse momento, com os pais, com os familiares, com os professores, com a direção, com a coordenação, né? Então, eu só posso desejar que vocês sejam muito felizes, me fizeram muito feliz. Espero tê-los como amigos ainda por muitos anos, tá? Então, hoje, a gente está encerrando uma etapa, que é as nossas brincadeiras de aula, o pá-pá-pá, o Paulinho, os exemplos do Paulinho, né? O nosso grupo, o GL12, mas vou guardar vocês todos no meu coração. Foi um prazer tê-los esses anos comigo. Beijo, sejam muito felizes. Sucesso a todos. Nesse momento, eu convido os oradores e representantes da turma do Ensino Médio, os formandos André, Matheus e Igor Force, para a mensagem de carinho e reconhecimento aos professores e às turmas. Booty, booty, booty. Nesse breve momento, temos a difícil tarefa de transformar três longos anos vivenciados aqui nessa escola em simples palavras. É muito difícil falar com um grupo de pessoas tão diferentes da de si, mas posso tentar, possivelmente, ter convivido e dividido tanto tempo com eles. Foram várias dificuldades. Na biologia. Nesse torturoso caminho. Inúmeros conflitos internos. Porém, é extremamente triste saber que este ciclo de nossas vidas está chegando ao fim. Agora eu vou falar um pouco da individualidade de cada um. Começando aqui pelo meu parceiro Igor Force. André Matheus, André Matheus. Olha para o pezinho. Nós, em nome da turma, gostaríamos de agradecer todos os professores pelo empenho, amor, carinho, respeito e principalmente pela paciência dedicada a todos. Queremos muito agradecer a todos os funcionários da escola, em especial a Angela, a Claudinha, a Cleana e o Frank. Gostaria também de agradecer toda a coordenação, o professor João Pequiori e a Sheila Lopes. Meninas, vocês estão bem? Querem continuar bem? Saudades iremos sentir, mas não podemos estacionar nelas. E tampouco ter medo de mudar ou de ter agora uma vida diferente que comece. As coisas mudam e confesso que tenho medo de que elas permaneçam em nós. Pois é tempo de se preparar para seguir um novo caminho, de deixar de recordar o passado e esquecer o futuro. Viver o presente é o bastante. O futuro é incerto, o passado, mas sem jeito ainda. Ressalto que cada um de nós irá seguir um caminho diferente nas estradas da vida. Umas estradas se cruzarão, outras ligarão na diagonal ou na paralela. Mas é importante permanecer no trinho das amizades que aqui foram construídas. Afinal de tantas, um amigo não deve deixar de ser amigo só porque está distante. Agora nós vamos partir para as homenagens. Agradecimentos especiais àqueles que estiveram presentes em todo momento. Convido a aluna Camille para homenagear a professora e para a linfa da turma, a Maria Cecília. Convido agora o anônimo Guilherme, que irá homenagear a professora Andréa. Convido agora o anônimo Guilherme, que irá homenagear a professora Andréa. Convido agora o anônimo Guilherme, que irá homenagear a professora Andréa. Convido a aluna Gabriele Que irá homenagear aquela que durante todo o ano antigo Esteve junto aos alunos e os ajudou, motivou, chamou a atenção Ficou nota, ficou brava, ficou feliz, emocionada e tantas outras coisas Nossa querida auxiliar de coordenação, a professora Cleia Nguyen Boa tarde Convido a formanda Jolie Para fazer uma homenagem ao nosso querido supervisor pedagógico Professor João José de Ribeira Piquioli Que durante o ano esteve à frente em todos os momentos no trabalho Convido o formando Victor Que fará homenagem para a nossa mantenedora Que não pouca esforços para que a nossa escola sempre cresça Aos formandos do GL9, parabéns por toda a dedicação e empenho nos estudos Desejo que vocês continuem sendo excelentes alunos e estudiosos no ensino médio Este que será o início de mais um ciclo em suas vidas Essa turma foi uma turma bastante especial Meus professores podem confirmar São alunos estudiosos e que gostam e querem aprender cada vez mais Parabéns Aos formandos do GL12 O que falar para vocês? Além de que sentiremos muita, muita saudade De que vou sentir falta de conversar com André E com Nicolás e Victor Que aprontaram algumas durante o ano Desejo muito sucesso nesta nova caminhada E peço que Deus nos abençoe e nos protejam por onde for Seis serão excelentes no que fizeram Lembre-se sempre de tudo que aprenderam durante todos esses anos E principalmente, usem os traços de caráter para tudo o que fizeram Essa é a receita do sucesso Agora eu peço que vocês levantem E as nações E as nações O que é isso? 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 O que é isso?